Vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Pássaros de Coríntia Sem rei tarro, eu encaixo no flow Aqui tá galho, mas eu lembro que não ia apanhar e eu gabi vou Desculpa aí parceiro, quer ser Ares? Ha! Eu tô quieto com o Palmares Já mostra aqui, eu chego nesse fim Xingu sai-se Xingu sai daqui Já mostra aí Já entendo, eu sou nordeste Se vier com a cara, eu vou enxergar do rosto, sou o peste Tuas gracinha comigo não vai funcionar Eu sei que você é que vai estacionar Enquanto eu mato esse cara no flow que é sem treta É Gabigol, pô, me chama é Rascaeta Tô te dando passe de letra Você tenta, Borutá, mas cê não honra a sua letra Você tenta, Boigá, mas você nunca que pega Você quer ganhar de mim com o Free Fire Contenta Uou! Free Fire, meu legal Cê sabe minha rima gela, conta astral Até porque cê sabe, vacilão Se moscar pra mim, você vai levar um sapão É no Free Fire legal, não é sensacional Tua patente aqui é ouro, a nossa é Marechal Salgue, sabe que por isso cê aceita Me chame Marechal, eu adoro da Fonseca Capoceta, ela fala que é a Rascaeta Eu sou o Leódo, calma Winnie Roieta Já mostra aí Carlinhos com esse fight Game over, esse like Ah, é, Winnie Roieta, você tá errado Você entende que tá equivocado Enquanto você tenta batalhar comigo eu tô endemoniado Então me chame hoje e fica palpilado Tá endemoniado Que porra é essa, meu chegado Até porque, madronaína Essa que é biruta, chapadona, bebê não é gasolina Bebê não é gasolina, eu tenho meu proceder Mas limita a solta, não vai fazer tu vencer Salgue, sabe que agora eu faço meu fico O pulmão dá a carreira e corre igual ao Bodhi R.A.P. R.A.P. Eu digo R.A.P. R.A.P. A cultura tá vivo, não tem mal pra se fuder, véi Vô, vô, vô Vê, vê, vê Toda vez que eu rimo eu tento me expressar Tanto faz se travar, cê passa mal Só que, sabe que cê não é consciente Cê quer bater de frente, animal não é racional Só que, uma coisa que eu vou explicar Quer ganhar de mim, cê sabe cê vai travar Mas como eu já falei, eu só vim me expressar Animal cê é dos Muppets, corre pra tababá Eu sou aqui um animal irracional Cê acha que essa rima sua aqui foi legal? Até porque, aqui em burro Eu sou um animal irracional que pensa mais que esse burro Então, cala essa boca camarada Eu lembrei que cê falou ouro aqui na caminhada Até porque, não me teste, vai falar Tu é um platina, me respeita que eu sou mestre Cê falou até do bu, freestyle cê moscou Você é burro, faz o u, freestyle chegou Eu acho que não Cê sabe que eu vou te matar Já chegou, posso cantar? Já chegou, não chegou Porque hoje eu gosto de bota E não chegou porque o rap dá volta Já mostra aí, tu encontrou revolta Já mostra aí, tu quer bater então volta Agora eu vou fazer uma zoação, pode pá Eu vou ganhar cachorro que morde na lata Ele realmente disse, gato de botas Tu vai perder pra Ares de pergata Ares de pergata, que maquerrara Tipo pergata igualzinho a sua cara Até porque, tipo aflomo Ei, esse bicho é filho do burro com o dragão Eu vou te matar Ei, vai te pergata Não se incomorre Sai daí Corpo de poste Você tá fudido Vou te matar Tô imitando o solto só no teu lugar chegar Ela falou de incomorre Não sabe ferocidade qual rato que te morde Desculpa isso que é o morque Já morre então na rima então entende É Feliz Natal, desculpa não tem sapato na esposenda Boa Boa